Olá, estamos hoje com a nossa aula 3 do sétimo ano A, tá? E o assunto de hoje é modo imperativo, tá? No livro de vocês aparece um esquema apresentando os três modos verbais, que são indicativo, subjuntivo e imperativo. O nosso foco de hoje é o modo imperativo, tá certo? Só para eu falar para vocês, o modo indicativo indica certeza, ok? E apresenta seis tempos verbais. O modo subjuntivo indica a incerteza, a possibilidade e apresenta três tempos verbais. O modo imperativo, ele não apresenta tempos verbais, ele apresenta formas, que é a forma afirmativa e a forma negativa, certo? Vamos lá, quatro exemplos aqui do modo imperativo. Fale mais baixo, sente-se por favor, estude mais, é bom para você, vem à minha casa hoje, tá? Observe que esse fale aqui, ele está indicando ordem. Esse sente-se acompanhado desse por favor, está pedindo, está indicando um pedido, tá certo? Esse estude, se não tivesse esse é bom para você, indicaria ordem. Mas como tem, é bom para você, está indicando um conselho. E venha à minha casa hoje, indica um convite, tá? O modo imperativo é o tempo verbal mais utilizado em campanhas publicitárias, em placas de trânsito, tá certo? Em campanhas, tá? Traz no livro de vocês. No livro de vocês traz uma campanha de doação de leite, tá certo? Que tem doi leite materno. Então, você vai perceber que esse doi, ele vai indicar uma ordem, mas com uma estratégia de querer convencer o leitor da importância da doação de leite, certo? Quem foi que eu nunca vi no supermercado, tá certo? Uma propaganda assim. Leve três biscoitos e pague apenas dois. Então, você, ó, leve e pague. São dois verbos utilizados no modo imperativo que está indicando, não é? Ordem, mas com uma forma de querer convencer, tá certo? Então, no livro de vocês, vocês vão encontrar a atividade na página 33 até a página 36, tá certo? Vocês irão marcar, ok? Assim que eu acho nesse vídeo, a data, irão responder, tá? Terá algum momento que vocês irão revisar alguns conteúdos, como tipo de sujeito, né? Sujeito simples, quando aparece apenas um núcleo, composto, dois ou mais, indeterminado, não é? Não se sabe, não se identifica, não sabe quem está falando, não é? Que ele pode aparecer sempre na terceira pessoa, ele sempre vai aparecer na terceira pessoa do plural ou com a partícula si, ok? Também temos também o sujeito oculto, que é aquele que é identificado por causa do verbo. Por exemplo, brincamos no parque, quem brincamos? Nós, certo? E temos também oração sem sujeito, não é? Que é que se refere a elemente da natureza, ok, pessoal? Então, vocês irão responder, tá certo? De acordo com esse anúncio, com essa campanha aqui, que tem doente materno. Olha só, tem assim, doente materno, um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa, certo? Então, olha aqui, você percebe que realmente o verbo, no modo imperativo, ele vai indicar ordem, ok, pessoal? Vamos lá. Então, vocês irão responder essas páginas, tá certo? Para entender a questão do modo imperativo, ok? O modo imperativo, repetindo, ele não apresenta tempos verbais, ele apresenta formas verbais, que é a forma imperativa afirmativa e a forma imperativa negativa, que é quando aparece um advérbio de negação. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo, vamos lá. Por exemplo, se eu falar assim, feche a porta, eu tenho a forma imperativa afirmativa. Se eu falar não feche a janela, eu tenho a forma imperativa negativa, ok? Se eu falar feche a porta, por favor, já tenho apenas o que? Um pedido. Se eu falar, se alimente melhor, certo? Alimente-se melhor, será bom para a sua saúde. Então, terei um conselho, tá certo? Vem cá. Vem cá, preciso falar com você. Eu estou, no caso, fazendo um convite, tá certo? Se eu falar, fale mais baixo. Eu tenho aqui uma ordem, ok, gente? Então, a nossa aula de hoje é em modo imperativo, fica por aqui hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e tenham a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.